Fala pessoal que está aí participando do nosso curso Violão nas Igrejas, tá? Mais uma aula aqui, aula número 6 Nós já treinamos os acordes de Ré, Lá e Sol Se você ainda não sabe, treina mais Tira dúvida, manda aí uma pergunta que a gente ajuda Se você já está participando do projeto, você já sabe fazer o Ré, o Lá e o Sol E hoje nós vamos treinar, deixa eu arrumar aqui minha cadeira Nós vamos treinar justamente uma canção utilizando esses três acordes, tá? Vamos começar em Ré, ou seja, a tonalidade é Ré A batida, nós vamos pegar esse dedo aqui da mão direita, a pontinha da unha E, ó, esfregar as cordas descendo, ó A pontinha da unha, tá bom? Ó, a música vai ser Foi na Cruz Eu vou colocando os acordes aí na tela D, A e G D é Ré, A é Lá, G é Sol É só você continuar com a mão direita aqui, ó Legal? E acompanhar junto comigo cantando Ó, quão cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz E agora me alegro em sua luz Legal? Bem simples a batida e os acordes Ré, Lá e Sol treinem bastante que no próximo sábado, na próxima aula nós vamos tocar todos juntos todos esta canção Deus te abençoe, tchau